Vem aí o maior evento do comércio, bens, serviços e turismo de Goiás. Expo Fecomércio, Feira do Empreendedor Sebrae e Feira do Imóvel. Rodada de negócios, cozinha show, seminários, palestras com Tiago Brunet, Douglas Viegas e show com Tony Garrido. Sua oportunidade de comprar imóvel e conhecer as novidades de tecnologia, gastronomia, turismo, segurança e outros. De 17 a 19 de outubro no Centro de Convenções. Inscreva-se gratuitamente em expofecomércio.com.br. Realização Fecomércio, Sebrae Goiás e Secov. Recomércio, Secav.